A matéria é polêmica, muitos senadores manifestaram o desejo de continuar debatendo o tema. Acho que é uma matéria de tal importância que merece a apreciação do conjunto da Casa e não apenas dos membros da Comissão de Justiça. Por isso eu vou recorrer ao plenário. A votação foi apertada, o resultado foi muito estreito, a diferença foi muito estreita, então o plenário será ouvido. Quantas assinaturas o senhor precisa para conseguir isso? Um décimo das assinaturas, nove senadores. Eu acho que houve uma certa incompreensão a respeito do alcance da minha proposta. Eu não estou propondo a redução pura e simples da maioridade penal, manter-se a regra de 18 anos. Eu estou propondo que em casos excepcionais, quando o adolescente entre 16 e 18 anos comete um crime hediondo e seja reincidente nesses crimes hediondos, que merece uma repulsa especial da sociedade, o juiz, que não é qualquer juiz, o juiz da infância e da adolescência, pode aplicar a lei penal. E caso condenado, ele cumpriria a pena no regime apartado, no estabelecimento especializado.